Uhul! Bebê-aranha, você nunca vai me vencer na corrida! Você tem pernas longas! Você ganha de mim! Uhul! Eu venci! Ah, papai! Papai, papai, papai! O que foi? Papai, 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 papai! O que foi? Papai, papai, papai! Mas desembucha logo, criança! Por que você está gritando meu nome toda hora assim? Porque eu acho que você não é tão corajosa assim, porque aquela é uma casa mal-assombrada e eu tô sentindo pra você entrar lá! Peraí, aquela casinha ali da frente, ela não tem nem um pouco de casa mal-assombrada! Diz a lenda que o Venom habita lá dentro e ele é uma maldição que acaba com todos que entrarem na sua casa! Não acredito! É o Venom mesmo! Sim, ele mesmo é mesmo! Tá bom, eu aceito seu desafio, filho! Eu vou invadir aquela casa e eu vou batalhar contra o Venom e superar todos os meus medos, galera! Vai deixando seu joinha no vídeo, porque esse vídeo vai ser uma super aventura incrível! Filho... Você vai ficar daqui mirando com uma sniper, porque se o papai tiver de xereca, você vai meter bala no Venom, beleza? Tá bom, mas primeiro você vai ter que passar pelo segurança do Venom, aquele cara lá, ó, tá vendo? Tô! Há! Estou analisando o perímetro e pelo que eu vejo, não tem nenhum perigo iminente para entrar nessa casa! Se alguém entrar aqui, eu mato! Tá, filho, eu vou ir lá então, hein? Você fica aí olhando aí a minha ida, beleza? Eu olho você e você que tome conta daquele cara e do Venom! Opa, meu senhor! Como é que o senhor tá? Tá tranquilo aí? Você é um perigo! Eu vou acabar com você, aranha! Corre daqui! Eu não sou um perigo, não! Olha só, fica calmo, seu guarda! Eu só vim até aqui... Não se aproxima! Eu só vim até aqui para pedir um copo d'água para o senhor! Eu sei que o senhor mora nessa casa linda que parece um estabelecimento do governo! Aqui tem cara de água grátis, aranha! Vai achar água em outro lugar! Esse cara não é um guarda, esse cara é um bandido! E o Homem-Aranha derrota bandidos! Toma essa! Ai! Não! Você estava esperando! Eu vou te pegar! Eu tenho sentido a aranha, seu... Bandido! Eu não vou te pagar propina! Seu corrupto! Você vai se ver com o Venom! Foi de base, né, Infeliz? E eu ainda peguei o lançador de teia dele, ó! Uhul! Legal! Agora eu vou tentar entrar nessa casa para ver se eu consigo achar o Venom lá dentro! Aqui! Nossa! Eu consegui entrar aqui dentro! Deixa eu falar com o meu filho! Filho, você está na escuta aqui pelo Viva Voz? Papai, eu também escuta! Eu vi o porra do que você deu no guarda! É isso aí! Cara, você não... Eu estou vendo o Venom, filho! Eu estou vendo o Venom! Deixa eu espionar! Vamos ver o que ele está fazendo! Olha, o Venom está ali na frente, galerinha! Ele é o nosso arco inimigo! E é ele quem que a gente tem que derrotar no nosso vídeo de hoje! Vamos ver o que ele está fazendo ali! Eu tenho em minhas mãos o Digis Connery toda hora! E a qualquer momento eu posso pressionar esse botão e acabou! O Maze Bank vai estourar e toda a economia vai acabar! Eu não acredito que ele quer acabar com a economia do nosso país, galera! A gente vai ter que derrotar esse bandido! Ei, Venom! Pelas forças araclídeas da cidade de Los Santos, por favor, levante suas mãos agora! Não! Eu tenho poder na minha mão! Eu posso explodir o Maze Bank a qualquer momento! Não! Solte logo esse dispositivo antes que eu bata na sua face! Meu Deus, ele vai correr e fugir? Não! Volta aqui, Venom! Eu vou te pegar! Eu vou fugir de você! Que lançador de teia ruim! Ele fugiu! Deixa eu sair da casa! Louca! Eu sou rápido na bicicleta! Eu tenho pernas longas! Seu filho é da mãe! Você estava com a mesma voz do guarda! Não, mas... Pode! Droga! Você me pega! Eu vou te pegar numa corrida de bicicleta, seu bandido miserável! Nossa! Ele está indo para o Maze Bank porque ele quer explodir aquele prédio! Eu não posso deixar isso acontecer! Eu vou te pegar, Venom! Louca! Eu vou fugir de você! Sai dessa bike agora! Eu não vou deixar você explodir! Droga! Lançador de teia ruim! Pera aí! Você não é minha mãe! Dando esses pulinhos eu chego mais perto daquele pretão simbiótico! Ai meu Deus do céu! Boa descida! Olha a descida é perigoso, Venom! Nossa Senhora! Para eu bater aqui é dois palitos, filhote! Pera aí! Pera aí! Uhul! Desce da sua moto agora! Não! Você não... Tá bom, tá bom! Você não conta com a minha astúcia! Não! Não! Meu Deus! Ele bateu! Haha! Eu venci a corrida, Venom! Agora você está preso em nome da lei! Deixa eu pegar o seu dispositivo! Ah! Parece que eu peguei esse dispositivo um tanto quanto suspeito! Ele é um explosivo muito perigoso! Eu não sei por quem ele foi criado, mas eu vou ter que destruir! Solta o jez tudo aí, aranha! Solta! Hã? Pera aí! Quem é você? Nem por cima do meu cadáver eu vou soltar essa bomba mundial que pode acabar com a nossa cidade de Loi Santos! Eu sou Putin e eu posso acabar com esse planeta! Aqui o Putin na tua cara, seu lazarento! Eu vou correr desse maluco! Bebê-aranha! Sniper! Pode deixar, papai! Ei, seu bandido! Você não vai fugir da gente! Toma! Yeah! Salvamos o mundo! Yeah! Legal, filho! Agora a gente vai ter que destruir essa ferramenta que pode ser muito má nas mãos erradas! Pessoal que assistiu o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham se divertido de montão com essa aventura! Foi uma doideira que só, não é verdade? A gente invadiu a casa do Venom, meteu-lhe o supapo nele, roubamos o dispositivo e depois destruímos o chefão do crime aqui na nossa cidade! Esse vídeo foi incrível! Só não foi tão incrível quanto a minha ombreira que eu tô malhando todos os dias pra ficar com esse trapézio descendente! Haha! Obrigado, filho! Você é incrível, sabia? Ah, é! Eu sei, eu sei! É porque eu puxei o meu papai! Ha! Esse é o meu garoto! Obrigado por tudo, pessoal! Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela aqui agora, aonde a gente faz parkour pela hélice de um helicóptero, eu e o meu filho! É muito arriscado! Você é um perigo! Eu vou acabar com você, aranha! Corre daqui! Eu não sou um perigo, não! Olha só, fica calmo, seu guarda! Eu só vim até aqui... Então se aproxima! Eu só vim até aqui pra pedir um copo d'água pro senhor! Eu sei que o senhor mora nessa casa linda que parece um estabelecimento do governo... Pouca! Eu sou... Muito perigoso! Mas quem não arrisca, não petisca! Feliz ano novo! Uhul!